E aí boleiragem de plantão, tô na área aqui de novo pra narrar mais um Top 5, essa semana é novamente com os gols perdidos pelos craques do futsal amador, se liga depois da vinheta. A quinta colocação vem da final da Supercopa Pirituba 2014, quando o Lelo do Raiz Forte recebeu passe de Kubik e se atrapalhou todo na frente do goleirão do La Corunha. O quarto lugar vai para Rafael Góes do Lábios Futsal, que na final da Recopa Pert 2014, puxou um belo contra-ataque com seu parceiro, e na hora de finalizar, forrou feio. A terceira colocação veio da final da Copa Veteranos 2015, quando o Djalma do Andorinha Futsal deu um belo drible no goleiro do side baixo, e na hora de finalizar, faltou a mesma categoria pra marcar o gol. O segundo lugar vai para Ninho do Mano Ossa Futsal, que na final da Copa CDM com Goiás 2014, recebeu passe de Felipe Valério, e ao invés de chutar de primeira, demorou e deu tempo para o goleiro careca se recuperar. O primeiro lugar do top dessa semana vai para a autoconfiança do pivô Luizão do Pânico Futsal, que ganhou na corrida do seu marcador, e com a perna esquerda que é a boa fez isso aí. É isso aí cachorros, se gostou do top 5 dessa semana, dá um like, deixa um comentário e segue nosso canal, que semana que vem tem mais, tamo junto rapa.